Fala galera do canal de gás, beleza galera? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Tamo junto galera, ó É nóis, tamo junto aí, beleza? Cês viram lá que a minha mãe trollou meu irmão, quer dizer, trollou meu pai e eu Infelizmente eu fui vítima dessa pegadinha aí fizeram um gordo comigo, beleza galera? Mas é o seguinte, quero agradecer aí pelos 400 mil inscritos, tamo junto Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó Pra poder pegar melhor Demorou galera? É nóis, deixa o like aí, compartilha galera Como cês podem escutar esse barulhinho, meu irmão tá na cama elástica Demorou? Hoje o vídeo é o seguinte, eu e meu irmão pulando na cama elástica Só pulando, em vez de desafio de futebol Faz só outros dias, meu irmão tá ali Jogando bola ali Mas primeiro não vai ser jogando bola Primeiro vai ser pulando, ó Meu irmão, meu irmão já dá mortal Dá mortal Meu irmão vai dar mortal na cama elástica Demorou galera? Eu vou filmar meu irmão ali, ó Dá mortal ali, ó Ó, o vídeo de hoje é cê dando mortal na cama elástica, hein? Ó, galera Ó, dá a bola aí, deixa a bola aqui pra aí Joga aí, joga aí, joga aí Ih, quase, quase, deu certo Quase Não, olha aqui Não, deixa, deixa aí, meu irmão Aí aqui cê tem que falar pra galera Ó, eu quero mandar o meu irmão aí Novamente pro Jogando Passinho Pro Joaquim Pro Alan Tomé Capivara Pro Capivara Todos inscritos aí do canal E é nóis E hoje eu e meu irmão aí, galera Vai tá pulando aí na cama elástica Tá certo, eu e ele vai tá pulando na cama elástica Demorou? Vai ser de nós dando mortal Tentando parar em pé, beleza galera? Ó, a minha mãe também tá aqui Chega aí, mãe Vem aqui, vem aqui, mãe Vem aqui Ó, hoje o vídeo é dano mortal, nunca me elástica Vai lá que eu quero ver quem vai dar o melhor mortal Não, agora, não, vai, conversa com a galera pouca Eu juízo? É Eu tenho pavor daquilo ali Último dia que me trollaram lá, Deus me livre, guarde Você dá nota pros mortais? Vou dar nota Tá, agora eu vou pegar a opinião do meu pai ali, né? Ó, galera, deixa eu pegar a opinião do meu pai aqui Ô, Zé Duarte Ó, você não, não sei se você vai querer ver Mas hoje o vídeo é o seguinte Deixa eu pôr aqui pra focar aqui em você Hoje o vídeo é o seguinte Eu e meu irmão vai ficar dando mortal na cama elástica Minha mãe vai voltar Você quer ir lá ver ou você acha que nós é tudo fraco? Ah, pra mim isso é fraco, não vou nem ver Não, mas então Deixa eu explicar o que que é Eu e meu irmão lá resolveu Brincar lá na cama elástica Dano mortal Eu tô voltando a participar da minha, eu quero ver quem é o melhor Demorou? Ó, quando você quiser ir, você vai lá me chamar Que nós vai fazer então Beleza, é noite Aí galera, pronto ali, ó Ó galera, minha mãe vai narrar aqui Primeiro é o gigante Vai dar, não, primeiro é você Já tá aí dentro, não Primeiro é, não Primeiro é, não Primeiro é o quê? Primeiro é o gigante Eu quero ir Eu vou lá atrás Ganhei, Zé, são par Uh, você comece Tá Primeiro é o que, é bastante? É, não, vou atrás, eu não sei Ó mãe, tá pegando nós tudo aqui? Tá Primeiro é assim, então para aí pra mim fazer, ó Primeiro é pegar uma paciente Vai, 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 você nao e fala nós Tá Aêêê Dez Dez, é três, é três Não, é, é uma canal Não, é, mãe, tem que ser cícita Não vai roubar pra ninguém Tá bom Não vai ficar falando só dez, não Tá bom Mas no meu tem que ser dez Vamos ver como é que você vai se sair Não, pá, pôs na mão Eu vou dar nove e meio pra você Porque você pôs a mão pra levantar Vai, agora eu trago Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nove Esse foi alto que eu boto Nove, nove, nove É a minha vez, hein Dez de novo, não tem como Agora é o quê? É eu? Tá roubando Galera É porque ele tá caindo e levantando Galera, eu vou tentar agora Eu vou tentar pra trás Eu não sei não, mas eu vou tentar Não vai só pra trás Não, não, não Não foi? É, foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi tudo de bom Nove e meio Obrigado, obrigado Esse aqui é o seguinte, ó É, porque se for esse aí Eu ia dar cinco É, dez agora pra você Mas ele roubou, ele foi Sete, sete Deu errado É, eu? Sete Galera, eu vou inventar um pulei doido aqui Faz um parafuso com mortal pra trás e Oito Ah, não Vai, quebrou o pescoço Cinco Oito pela loucura Cinco Não valeu Foi feio Vai, pode ir? Vou pegar e puxa, ó Sete e meio Pelo esforço Aê, esse valeu, dez Foi bonito, hein Esse valeu, dez Oito e meio Oito e meio Pelo esforço Oh, parabéns Dez de novo Vamos lá, gigante Vai Vai quebrar o pescoço Gente, cuidado, viu? Essas brincadeiras aí tem que tomar cuidado Senão machuca Por isso que nós estamos pulando de calça De meião Porque, ó, queima bastante E já tem sol Então queima mais Então, ó Passa o protetor pra ficar no sol, hein? Oito e meio Vai lá, duzinho Aê, nove e meio Porque foi torto E quebrei a canela, hein? Vai, gigante Vamos ver, gigante Dá uns pulos que nem o Diego Hipólito Aê, 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 nove e meio por ter caído Nove, nove Porque machucou Vai, gigante Peraí, eu vou fazer uma pergunta Isso aqui vale, ó Não Não vai Tem que ser mortal Só isso aí não vale Vai, pula Ô De cara De cara Nove e meio Nove e meio Nove e meio Por causa disso Se tivesse cravado Tinha sido dez Eu vou dar dez Pra você Pela criatividade Cadê o mortal? Ah, um parafuso e meio Nove Ele comprou o meu Dez Opa Vou baixinho Tá querer gravar, pai? Galerão, ó Galerão Vamos ver aqui, ó Por aí, irmão Já perdeu Não, já corre já Dez pro Eduardo errei Ah, tá Obrigado É, dá pra incentivar É, dá pra incentivar Porque quase bateu o narizão no chão Vai, Giga Vai, Giga Vai, Giga É, foi dez É, foi dez É, foi dez Ó, galera Chorou aí, galera Não, vem, ó Não vale passar o pé, não Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like aí, compartilha Tamo junto Bye, bye E joga o passinho